Alô pessoal, vídeo diferente por aqui. Eu ganhei um super presente do meu marido, eu comprei, a gente comprou aqui alguns queijos e eu vou prová-los, mostrar tudo pra vocês como que é fazer um pedido do Fusqueijão. Se você não segue eles, vou deixar marcado aqui pra você nos comentários e bora comigo que eu tô salivando. Tem algumas opções, inclusive um queijo que foi super premiado como o melhor queijo da América Latina e que é produzido aqui em Pomerode, aqui do ladinho. Vou deixar a foto dele pra vocês darem uma olhada, mas vem comigo que eu vou mostrar tudo. Bora fazer um unboxing de queijo, vocês vão ver aqui junto comigo como é que ele vem. Ele vem nesse isoporzinho aqui, bem fechadinho, tava com a nota fiscal coladinha aqui em cima. Inclusive fica até o final que eu vou contar pra vocês quanto eu paguei em cada uma dessas peças e vamos lá. Uou, um monte de isopor pra começar. Vamos tirando os queijos daqui, gente. Fazendo a talaia, queijo mogiana. Pedacinho da Serra, queijo da Canastra, queijo Minas Brie e tchananã, tchananã. O Morro Azul, que é esse queijo premiado, agora ele já ganhou um selo novo, inclusive. E vamos abrir e vamos experimentar. Eu vou começar com um que eu acho que é o mais tradicional, que é o queijo da Serra da Canastra, de Minas Gerais. Que eu acho que muita gente já ouviu falar, a maioria inclusive. E quero deixar claro aqui, gente, que eu amo queijo, sou apaixonada, mas eu não sou assim uma grande experte. Então vou falar aqui pra vocês a minha opinião. Esse ele é um queijo mais firme, ó. Ele não é um queijo cremoso. Ele é um queijo feito à base de leite cru, leite de vaca. Nossa, se vocês pudessem sentir o cheiro que tá aqui, gente, ele é um queijo mais firme, tá, pessoal? E apesar de ele ser feito com leite, né, o que eu sei é que de acordo com o período de fermentação dele, de maturação dele, ele se torna um queijo que não tem lactose, tá? Então ele pode ser consumido porque ele não tem lactose. A fermentação, a maturação dele consomem a lactose. Isso é muito legal. Eu vou cortar ele aqui. Muito apetitoso. Eu não sei se pode comer essa casquinha, eu acho até que pode, mas eu vou cortar um pedaço sem aqui pra gente provar. Ele é macio, levemente adocicado, salgadinho na medida certa. Não é um queijo cremoso, mas é um queijo muito macio, apesar de quando a gente aperta, ele parece um queijo mais duro. Mas ele é muito, extremamente saboroso. Eu tô falando com vocês aqui, minha boca tá enchendo d'água porque ele é muito maravilhoso. O próximo é um queijo que eu, particularmente, tenho paixão por queijos aqueles bem amarelos. Quanto mais amarelo, parece que ele fica mais apetitoso. Não sei o que você acha, deixa pra mim aqui nos comentários. Mas, principalmente, os queijos amarelos me dão, assim, uma vontade louca de experimentar. E, claro, principalmente se eles não forem amarelos de corante, mas sim de produtos naturais, como é o queijo desse aqui, ó. É o queijo Mojiana, da Fazenda Atalaia. Essa embalagem vem 300 gramas. Fica até o final que eu vou contar pra vocês quanto eu paguei em cada um deles. Vamos abri-lo aqui. Esse queijo, pessoal, tá me lembrando cheddar, sabe? Mas não aquele cheddar cremoso, fake, que a gente tem aqui no Brasil. O cheddar que eles fabricam lá nos Estados Unidos, que é esse queijo realmente nessa textura aqui. Agora vamos cortar e experimentar. É um queijo bem denso, bem macio, mais macio que o anterior. Então esse amarelo é natural, gente, de urucum. Portanto, não é cor anti-artificial. E, portanto, sim, tenho certeza que ele vai ser maravilhoso. Vamos lá. Delicioso. Mas esse eu percebo que ele é um queijo de notas de sabor mais simples, se é que vocês me entendem. Ele caminha ali entre o queijo prato, quase querendo ser um queijo mais salgado, assim, mas ele é muito saboroso. E é um queijo, pra você que não gosta de inventar muita moda, tenho certeza que vai agradar a todos os paladares. Gente, nosso próximo queijo aqui é o queijo Minas Brie. Não vou saber dizer pra vocês, com certeza, se ele é feito com as mesmas características de um queijo Minas. Mas, queijo Brie é um queijo que é muito controverso. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu amo, mas pra mim ele tem que ser fresquinho. Não pode ter aquele sabor muito intensificado. Então vamos abrir aqui e ver como é que ele é. A princípio, eu tô achando que ele é um queijo mais cremoso, porque ele tá bem molinho. Então bora lá. Ó, gente, pelo que eu entendo aqui, né, então ele é um queijo de mofo branco, que é tradicional do queijo Brie. E agora, é claro, vamos cortá-lo aqui pra ver o que é que ele tem pra nos oferecer. Vou cortá-lo ao meio, muito macio. Olha isso, olha essa textura. Ele é realmente uma mistura do queijo Brie, que é esse mais cremoso, com o queijo Minas, que é mais firme. Agora vamos cortar e vamos provar. Eu não sou muito fã de consumir essa parte do mofo branco, mas eu vou fazer esse sacrifício, só pra eu poder passar pra vocês qual é o sabor final dele, assim, completo. Nossa, eu tô salivando demais, esse vídeo não tá fácil. Ele tem um salgadinho, um pouquinho mais intenso. Essa primeira mordida, que eu peguei mais o meio dele, ele quase que quer esfarelar. Bem característico do queijo Minas. Agora, eu vou tirar esse pedacinho que me resta aqui, e vou provar essa parte Brie. Gente, sabe queijo Brie? É muito melhor. E agora eu vou pegar o pedaço todo. Super rata ativar. Gente, ele tem um sabor complexo. Não vou saber explicar pra vocês, mas ele é mais adocicado que o queijo Brie tradicional, talvez por essa miscigenação aí com o queijo Minas. Mas eu achei ele fantástico. Se hoje eu fosse escolher entre um queijo Brie tradicional e o Minas Brie, sem dúvida, o Minas Brie ganhou meu coração. Gente, agora vamos pra esse queijo super premiado, que é aqui de Santa Catarina, aqui do ladinho da onde eu tô, que é de Pomerode. Inclusive, eu já visitei Pomerode, e eu queria ter ido nessa loja aqui, nessa fábrica desse queijo, só que quando a gente passou por lá, infelizmente, tava fechada. Mas, com certeza, algum dia eu volto lá só pra visitar esse lugar e degustar todas as opções de queijos que eles têm. Porque essa é uma sina pra mim, eu sou apaixonada por queijo. Vamos abrir aqui. E ele, inclusive, indica pra quando você for fazer o consumo desse queijo aqui, você tirar ele da geladeira pelo menos uma hora antes de consumir, pra que essa cremosidade dele fique bem intensa. Bora abrir. Então, gente, esse é um queijo que ele também tem mofo branco, tá? Ele é feito com leite de vaca, e ele tem uma cinta de carvalho aqui, um pedacinho de madeira em volta, que obviamente não é comestível, mas que é baseado aí, é inspirado em queijos suíços, que tem esse mesmo tipo de fabricação. E diferente da maioria dos queijos, eu não sei se vocês têm curiosidade, já viram, os queijos, normalmente, eles têm, eles são prensados, e esse aqui não, ele só é acomodado na forma, pra que ele traga essa cremosidade aqui. E a forma como a gente deve abri-lo e consumi-lo é desta maneira. Ó, você deve tirar, assim, uma tampinha dele. Com muito cuidado. Gente, olha a cremosidade desse queijo. Ele lembra bastante um requeijão cremoso, tá? O cheiro dele é adocicado, mas ao mesmo tempo é intenso, por causa do mofo. Mas o que a gente quer mesmo saber é se o sabor dele é tão gostoso, como disseram por aí, afinal de contas, ele já é um queijo premiado. Vê aqui. Eles indicam, inclusive, pra você servir ele como uma pasta, comer com um pãozinho, uma torrada, enfim. Mas a gente vai comer aqui é de colher mesmo. Ele tem um sabor bem intenso, trazido também, claro, por essa questão do mofo branco, da fermentação, da maturação dele. É muito saboroso. E ele vai combinar muito bem aí com uma torradinha, inclusive pra você acrescentar uma geleia mais ácida, uma geleia de pimenta, uma geleia de frutas. Vai combinar muito bem. E apesar de ele ter esse sabor mais intenso aí, por causa da questão do mofo, se você é daquelas pessoas que não gosta de brie, não gosta de gorgonzola, não se preocupe. Ele não chega a ser forte nesse ponto, mas ele não é tão suave ao ponto de não ter essa complexidade de sabor, que provavelmente foi o que fez com que ele fosse um queijo tão premiado e considerado o melhor da América Latina em 2024, nesse concurso que é praticamente o Oscar do queijo. E se você tá aí curioso, curiosa, pra saber quanto é que a gente pagou nesses queijos, vamos por ordem, bora lá. Então, o queijo da Canastra, que foi o primeiro que eu provei aqui, a embalagem com 250 gramas, ele saiu por R$72,35. O queijo Mogiana, que é aquele amarelão também delicioso, a embalagem com 300 gramas, ele saiu por R$78,10. O queijo Minas Brie, ele tem a embalagem aí com 250 gramas, e ele saiu por R$59,90. E, por último, o nosso queijo super premiado, com embalagem de 120 gramas, saiu por R$69,90. Totalizando aí uma compra de queijos no valor de R$280,25 e mais R$36,00 de frete, porque esses queijos vêm lá do Rio de Janeiro. E aí, deixa pra mim nos comentários se você pagaria esse valor pra provar esses queijos, e se você, assim como eu, é muito fã dessa iguaria que a gente inventou por aí.